Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês essa terça-feira aí ó, se você não viu o vídeo de ontem, vê lá mano, deu uma fuga na polícia tio, deu certo? Não sei, detinou uma fuga, ia lá o vídeo de ontem, de ontem, demorou? A parada é o seguinte mano, deixa eu vir aqui, que tem como botar a arma aqui dentro eu acho, como é que eu boto aqui a parada aqui dentro mano, é isso que eu não entendo ó, ah entendi, 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 eu sei que muitos estão fazendo, nossa ele é muito burro, não, calma, pronto, já botei dentro do carro, é só arrastar pra cima do carro, aqui ó, tá aqui tiozão, deixar aqui trancadinho meu carro agora, tem nada de legal comigo, e eu vou ali em cima ali vender mano, aqui ó, tá aqui pertinho já, Estrategicamente, estrategia mano, tudo pensado e calculado com mínimos detalhes, mas preciso, pô, aqui o muro, ó a polícia lá, polícia lá, caralho, polícia passou lá agora mano, lá atrás aí, deixa quieto, deixa quieto, não tem nada comigo mesmo, o carro tá lá parado tiozão, nossa essa quedinha aí foi sinistre mano, vamos ver quanto que a gente vai ganhar aqui com aqueles mineros de ontem, ahn, meu Deus velho, 1140 velho, não dá, 1140 Ah, aí tá me tirando muito velho, deixa eu voltar aqui, quem é aquele cara ali de moto, ahn, tá, pra ser carapulista, eu tava só checando só velho, vamos abrir aqui a portinha, vambora mano, eu vou lá tentar vender essa arminha gold mano, eu acho que dá uma grana hein velho, vou fazer o seguinte, vou deixar ela na minha mão, eu vou ali comprar umas balas, tá ligado? Se você não entendeu ainda porque que eu tô com essa arminha aqui mano, dá uma checada no vídeo de ontem, vídeo de ontem dá pra você saber mano, a ammunition tá aqui na frente aqui ó, tá vendo? Vai, 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 tem que ser rápido, tem que ser rápido, vai, 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 munição, munição, é, submetralhadora, essa aqui mesmo Tá bom, tá bom, tá bom, nossa senhora mano, guardei aqui, já guardei já, de boa, tô indo lá pra garagem mesmo, eu tô indo lá pra garagem, tô indo lá pra parada botar a gasolina, e é lá mesmo que eu vou tentar vender mano, e é lá mesmo, com os caras de lá E aí mano, sai do meio da rua aí tio, sai do meio da rua Meu Deus, seu polícia Que isso, seu polícia Aí não mano, aí é só, tá ligado? Aí é só babelagem, babelagem comigo mano Aí não mano, por que que eu vou bater no carro logo da polícia velho? E ela não veio atrás Nossa, ela não veio atrás mano Que isso velho, ela não veio atrás Ah mano, que porra, polícia é essa velho, aquela lá Veio atrás de mim, essa aí não, tá safe pra mim, tá tranquilo assim velho E eu vou ali na Grove mano Eu vou ali na Grove, aproveitada, tô na reta aqui, eu nem sabia velho Vamos ver se tem alguém ali que eu vou tentar vender velho Será que dá pra vender ali, não vai dar Não vai ter ninguém ali mano E agora, será que eu volto lá? De boa, de boa, de boa, de boa Vou botar pra abastecer aqui Caralho, o cara tá abastecendo um caminhão mano Que? Aê, boa, boa Vou botar gasolina aqui Vou abastecer de boa Gente, não tem nada, essa polícia passa direto Olha os caras vendo Me dá o dinheiro aí mano, eu sou novo Tá me achando com o cara de banco, porra Eu sou novo, eu me dando aqui, eu me mando ou não Aí irmão, cheguei, cheguei Você que tá querendo vender a parada aí, mas cheguei Cheguei, cheguei Aí, você que vende as paradas aí Mano, você tem que ter umas paradas diferenciadas, não é? É, pô Calma aí, calma aí Deixa eu ver se manda passar aí Ô, licença aí, o cara ele tá querendo se matar galera, ó Rapaz, o cara ele tá tentando se matar, véi Vão ali ajudar Pera, velho, é mais dele Mano, mano, foda-se Ô, mano, mano Ô, esses carambaçando aí Ô, eu bota, licença aí Tô em forma, fi, tô em forma Não, licença aí, tiozão Acho que tá susto agora, mano Aí, cheguei, cheguei Aí, eu tô com essa parada aqui, ó Diferenciada Vai falar que você vê toda hora uma dessas Cromadinha no ouro, mano Cromadinha no ouro, tá ligado? Diferenciada Quanto é que você acha que tá no mercado? Cara, bastante aí, velho Uns 500 mil por aí, né? 500ão? Pois é, mano Porque é uma arma diferente aí Rapaz, então Pra tu lucrar, faço por 400 pra você, irmão Mano, não, mano Eu também tô vendendo essas paradas aí, pô Só que não é assim diferenciado Então, pronto, mano Você vai ganhar muita grana com essa daqui, tio Te venda e você revende, mano Não, pô, a questão É que eu não tenho essa quantia toda, pô Ah, pode crer Mas você não conhece ninguém que tem essa quantia pra pegar, não? Essa parada? Não, mano Conheço não Pode crer, mano Tá querendo passar pra frente isso aí Será que isso foi alguma quebrada Se os caras compra ou vai querer me roubar, mano? Não sei, velho Talvez, velho Tu vai lá e procura saber com eles É melhor deixar meu carro e perguntar depois Pode crer, mano Ó, calma aí Ah, valeu, valeu, irmão Tô tranquilo e tal Não sei que cê tá vendo aqui Valeu, valeu Vambora aí que alguém tá me dando mensagem, cara No meu celular Ô, louco, aquele cara lá da Minera CFC Vamos pegar nosso carrinho aqui e vazar, mano Ah, o que é isso aí? O que é isso aí, mano? Tá doida? Você cara quer enchar meu carro, mano Chegou um cara ali Muito... Um hamburguinha Ferrari Sei lá, velho Ah, tô de bom pra ir agora, mano Esses caras sem dinheiro, velho Esses caras aqui com as minhas caras sem dinheiro Como que eu pego a mangueira que eu não sei? Não sei... Uuuu, foi mal, mano Foi mal, foi mal, foi mal, foi mal Fui mal, foi mal, foi mal Aí, irmão Tô com uma paradinha aqui pra combinar com esse carro, hein Amarelinha, tá ligado? Diferenciado Tá ligado Eu tenho uma dessa daí, mano Eu tô com... Ah, você tem uma dessa aí Então, é coleção, mano Eu tenho uma dessa daí lá no cofre Eu montei lá no... Ah, você já tem uma dessa, mano? Sim, sim Pode crer, mano Tô tentando passar isso daqui, mano Tá ouça, ninguém compra É caro, né, velho É, velho Indica nenhum lugar, não Tipo que ele consiga vender Cara, eu tô meio livre aí no serviço, já Pode crer, pode crer Eu vou dar um rei tentar vender Mano, tu pode... Pode estar nas gangues lá, mano Mas lá eu entro, os caras vão levar de graça, mano É, foda Você já lagrou lá? Foi lá, mas só que não tem ninguém lá, mano É, qualquer coisa eu te... Eu te falo aí se aparecer alguém querendo Demorou, demorou Caralho, não consigo achar um pra comprar, mano Vou ali na academia, tio Tá dando ruim ali ainda, na academia, velho Aqui, aquilo ali, mano Um monte de coisa errada ali na academia, velho Acho que não tá muito safe ali, não, velho Ô, eu consigo vender esse carro na loja? Deixa eu ver aqui um negócio Eu vou lá na loja e tentar ver isso aqui, velho Será que eu consigo vender ele? Vamos dar uma passadinha lá, mano Ninguém tá querendo comprar o carro, mano Eu vendo na loja esse carro aqui, velho Ele já vai juntar uma grana Aí dá pra quase pegar o caminhão E aqui, ó Nessa quebrada aqui de cima Ficam uns caras também Só que o meu medo é deles pegarem de graça, tá ligado? E passar o 79 Passar a parada em mí, tio Ah, não Acho que eu tenho que deixar o carro lá perto Se for assim Deixa eu ver se eu consigo vender Talvez esse cara aqui saiba Se ele compra ou não o carro, né? Ô, irmão, tranquilo? Tranquilo, tranquilo Vou te perguntar Se esse cara aqui compra carro também, velho? Compra, compra Compre esse carro aí também, pô Você acha que quanto Que eu consigo vender esse carro aqui pra eles? Quanto foi ele aí na loja? Só não me engano Ele tá 330 330 330? Anunciei no LX quem venceu na hora, pô Ah, eu já anunciei, mas ninguém aparece, mano Aqui com ele não tem como vender, não Esses caras só vendem, só Ah, não dá pra vender pra esses caras, né? Não, não dá Pode escrever, pode escrever, valeu, velho Valeu Tá aqui, pariu Não dá pra vender pra esses caras, velho Pronto, botei ali, ó Vendo Mercedes CLS Será que aparece alguém de novo? Tá difícil vender, hein, mano Meu Deus do céu, velho Deixa eu dar só a última olhada Quanto que é esse carro aqui mesmo? É 350 mil, mano 350 mil Acho que eu consigo com os 300, velho Alguém mandou mensagem Provavelmente alguém da OLX, deixa eu ver Quanto tá a Mercedes? Na loja É igual a 350k Tô vendendo Por 300 Tirei 50k, mano Porra, 50k é 50k, tio Qual o valor da PM Já mandei pros dois 300k Tá tunado, tio Tá tunado Tá tudo tunado, irmão Opa, o cara ali falou que tem interesse Tem interesse Mas e o cara aqui do WhatsApp Muitos caras tem interesse, mano Ah, ok Era só pra saber Porque Tô a ver os preços Tranquilo Tem um cara ali Já tô com o dinheiro O cara tem um caminhão de 20k, velho Porra, de 20k não dá, mano Quero pegar o outro Ah, em frente ao estacionamento Pode crer Caralho, tô recebendo um monte de mensagem aqui Calma aí Mandei todo mundo lá pro estacionamento Tô indo pra lá Cadê o estacionamento? É esse aqui, ó Safe, safe Fechamos o comprador pro carro, hein Acho que agora a gente vai ganhar uma grana boa, mano Eu botei 300k Mas tem um cara querendo dar um caminhão E mais 250k, mano Um caminhão de 20kg Isso já é um pouquinho diferente, tá ligado? Dá uma grana a mais Tem um cara mandando mensagem Deixa eu chegar lá primeiro Nossa, tá passando a frente do DP aqui, ó O cara ali Provavelmente tem ele lá, mano Eu tô indo ali, tio Vou ficar bem aqui, ó Que é longe de todo mundo, tá ligado? Oh, e aí, beleza? Ah, só que... Cadê? Eu tô atalhando, né? Sim, você que tá querendo que eu peguei a parada do carro Não É, é Só preciso sacar dinheiro ali Calma aí Calma aí, calma aí Calma aí Que tem um pessoal aí chegando aí É que eu não sei quem foi que mandou pra mim primeiro, tá ligado? É que tem um pessoal também que tá querendo comprar Agora eu tenho que ver, mano Entendi E aí, capoeira? Tá boiando aí, mano? Opa, seu boião? Opa, você também que viu a parada lá do caminhão, ó? No caminhão do... Do carro? Da Mercedes eu vi o anúncio ali, pô Eu que tinha te chamado É que chegou aqui, eu fui duas ou três pessoas que mandou mensagem, mano Deixa eu ver aqui Aham Sai de cima do carro aí, ô cabaço Sai de cima do carro, ô tiozão Ah, não Desrespeitou, desrespeitou Não Aí não Desrespeitou, vô Desrespeitou, vai morrer, vai morrer Passa essa trouxa Vai morrer, vô Vai morrer, vai morrer Bota pra correr, bota pra correr Vai morrer, cê-la puta Cara doido, tiozão, cara feio, véi Que se do meu cara, é uma cagada, véi Quais ideias, mano Esse cara, véi Pô Cara, ele considerou a favela, véi Cara doido, mano Pô, meu carro, é uma cagada no meu carro, véi Ô, ô Cê não quer vender esse carro aqui, não, menino? Rapaz, então Tem uns pessoal aí esperando pra isso, mano Moleque vazou, moleque vazou lá Alguém aí quer vender a Ronald? Então, eu não sei quem foi que mandou pra mim uma mensagem O cara falou que tava querendo dar um caminhão Eu não sei, véi Foi um de vocês? Não, não Não, não Então, eu acho que ele não vai falar Então, eu falei pra mim, eu falei pra você Esse cara é 300, tá ligado? Mas só que tem 3 pessoas É, eu dou os 300 Tem que comprar gay, cabos Na real, você tá vendo que o carro tá tunadinho, né, mano? Tem que comprar gay Tem como liberar o carro pra abrir o capô aqui, rapidão? Vou dar uma olhada aqui Abriu o capô? Pode sim, irmão Abre Tem que comprar o carro aí, né? Ô, tá motorzão Motorzão tá 30 anos Se alguém quiser, ó Essa parada aqui eu tô vendendo Quanto que é o carro na loja, hein? Esse carro na outra 350, mano Sei, sei O negócio tá tudo ok aqui, viu? Tá tudo ok, mano Tá tudo idinho a parada Tá, ô, tá E aí, como vai dizer? Tá tudo idinho Eu não quero... Quem tá querendo comprar aí, ó? Quem tá querendo comprar o carro? Eu tô querendo comprar também Eu já tenho logo dois, tá? Tem uns dois ou três caras aí, mano Então, bora ver o seguinte, pô Vamos ver quem dá mais Eu dou um milhão no escândalo Ai, a gente vai ver quem dá, mano Se tu dá um milhão, é seu, já, mano Um milhão, um milhão Vou lá na roça Eu posso ser o juiz do milhão? Pode ser o juiz? Pode Calma aí, calma aí, calma aí Pode não, pode não Como é que vai ser? Tem três caras que estão no trezentão, tá ligado? Vamos fazer o fim, ó Que comprar gay? Quem quer comprar? Eu? 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 Não, mano Bora, gente, bora aqui no melão Quem dá mais? É, mas tem que ser quem dá mais, mano Eu tenho três caras, tá ligado? Eu tenho três caras, tá ligado? Quanto tu queria no carro? Quanto tu queria no carro? Trezentão, mano Trezentão Trezentão Começa aí, ó Quem dá trezentos? Levanta a mão Eu? Eu, aqui Eu dou os trezentos Todo mundo vai dar os trezentos também, né? Quem dá os trezentos e cinquenta Caraca, tá fazendo... Eu? Quem dá os trezentos e cinquenta? Quem dá os trezentos e cinquenta? Quem dá os trezentos e levanta a mão? Tá louco tio, tá louco tio Eu dou os trezentos e cinquenta Quem dá os trezentos e cinquenta? Quem deu os trezentos e cinquenta ali? Quem falou que deu os trezentos e cinquenta? Eu, aqui Eu dou os trezentos e cinquenta Só você? Levanta a mão? E tem caisinha não, ó É, levante aí também, mas deixa com o menino aí Deixa com o menino aí Ah, valeu, valeu não Trezentos e cinquenta pro menino Eu sou o Luiz de Leilão O melhor Luiz de Leilão que tem É, foi boa, foi boa, mano Cheguei, vou fazer essa parada aí, é papelada Opa! Beleza, vou sacar o dinheiro ali. Pô, é você que vai vender a coisa? O cara com uma limitagem? Pô, o cara acabou de comprar ali. Pô, meu parceiro. Vixe, eu ia dar um caminhão, mas... Mais de 250k, mano. Alguém tem umas paradinhas. Pô, chega aí, chega aí, chega aí, chega aí. De 20k mais 250k. Esse caminhão de 20k é quanto? Compensa mais aí tu pegar o do caminhão aí, porque o caminhão tá valendo 150k, mas... Não, eu sei. Mas, tipo, eu ia dar mais de 250k junto de dinheiro, tá ligado? Aí, ó. Oi, irmão, sai de cima do carro aí, velho. Pô, é o cara que cagou em cima do carro, velho. E ele, mano, isso aqui? Ah, moço, ladrão, você tá passando? Porra, então, é uma parada que eu vendi pro cara aqui já, velho. Isso aqui é foda. Beleza. Oh, caralho. Fica pra próxima, velho, tá ligado aí, velho. Fica por aí que eu tô com uma parada diferenciada ali, mano. Depois eu vou te mostrar uma parada diferenciada aí. Fica por aí. Ah, moço, ladrão, já tá passando, velho, moleque. Que chato, velho. Entra ali, irmão, você tem que comprar a parada aí. Entra aí, mano, você tem que comprar a parada aí. Ah, moço, ladrão, já tá passando. Cala a parada, tá aí. Oh, fecha o capui pra mim, fecha o capui, velho. Fecha a porta aí, mano. Fecha aí, meu. Aê, valeu, valeu. Ah, moço, ladrão, já tá passando, velho. Sai de trás aí, irmão. Aí não dá, velho. Meu Deus do céu, que bagunça, mano. Cê é doido, velho. Ih, eu acho que zoado ali. Então, mano, vamos fazer uma parada aqui, a troca. Aonde tem um banco aqui onde você pega o dinheirar ali atrás, velho? Oh, oh, oh. Fala, fala. Calma aí, calma aí, que eu falo com você, velho. Depois cê me mostra o carro lá, eu vou ficar aqui, eu vou ficar aqui. Pronto, 350 mil. Foi certinho? Foi, foi. Deixa eu ver se foi certo aqui. Foi, foi certo. Agora deixa eu... Abre o carro, vê se já tá com o do aí. Boa, boa. Aê, mano, belo carro aí, irmão. Belo carro. Valeu, muito obrigado. Aproveita aí, é nóis. Pronto, vendendo pro carro por 350, velho. Deixa eu ver, deixa eu guardar a grana aqui, né, que cês sabem como é que é, né? Pronto, 541, hein? 541 já, velho. Vamos ver, vamos ver. Cadê o cara, cadê o cara? E aí? Cheguei, cheguei. Deixa eu dar um papo aqui, dá um papo aqui. Cês gostam de coisa diferenciada ou não gosto? Qual tipo de coisa diferenciada, hein? Tô com essa parada aqui, ó. Cadê, calma aí. Aqui, ó. Amarelinha, tá ligado? Ah, porra. Qual valeu, desde aí? Então, eu dei andando na rua aí, os caras tão cobrando caro nessa aqui, velho. Tá ligado? Eu faço um valor diferenciado. O que o cara falou pra mim, o cara falou pra mim que é 500, tá ligado? Uma dessa aqui na rua. Então? Pra tu, pra tu, 380, mano. Deixa eu ver, ó. Dá uma olhadinha, cê tem o seu banco. Mano, no banco, eu tenho 271 mil. E tem um caminhão. E tem um Passat. 271 mil e um caminhão, mano? Aquele caminhão que cê falou? É, o de 20 quilos e um Passat, um carro. Interessante, hein? Interessante isso aí, velho. Quer ver o Passat? Vamos lá pra mostrar o Passat. Bora lá, vambora lá. Guys, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que você gostar. Amanhã a gente vai ver o que vai dar nisso aí. Demorou? Então, deixa aquele like, compartilha. Valeu, falou. Eu vou ficar com o vídeo por aqui.